O mercado do seu bairro ficou bem mais forte, bem pertinho de você, tem sempre um mercado rede forte, Mercados Rede Forte, aqui você é mais! Na tarde do último sábado, dia 18, um carro roubado foi apreendido no posto Radar, em Tapes. Segundo informações da Brigada Militar, um PM que estava de folga ao passar pelo veículo desconfiou devido a placa ser de Florianópolis e ao consultar, constou o referido veículo como roubado. Ao abordar o condutor, foi solicitado documentos do veículo e o mesmo não portava. O automóvel é um Fiat Uno, branco, de placas MAK5726. O condutor alegou que estava fazendo um favor de levar o automóvel até o posto. A pessoa citada por ele, disse que havia adquirido o veículo de um terceiro, o qual não foi possível identificá-lo. Acredita-se que o mesmo seja de Florianópolis. O veículo foi encaminhado ao depósito em Camacuã. Quer um transporte com segurança? Venha para a Limatur Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992-1257.